No saio de hoje, notícia sobre The Walking Dead e The Flash. Cuidado pessoal, esse episódio está cheio de spoilers. Jay Garrick vai aparecer no episódio de Natal de The Flash. No episódio, Barry Allen vai precisar ir até a Terra 3 buscar a ajuda de Garrick para poder lhe ter os planos do Alquimista e de Dissabitar. O canal CW divulgou que Jay Garrick vai aparecer no episódio de Natal de The Flash que vai ser exibido no dia 6 de dezembro. The Flash é exibido pela Warner e pela Rede Globo. A AMC divulgou os títulos e as sinopses dos próximos episódios de The Walking Dead. O sexto episódio será intitulado Swear e vai mostrar alguém esbarrando em uma nova sociedade. O século episódio se chamará Sigmiação. Nele temos um vislumbre mais profundo dos salvadores e do santuário de Negan. O oitavo episódio que vai encerrar a primeira metade de The Walking Dead antes do hiato de final de ano vai se chamar Heart Still Beating. O episódio vai mostrar uma nova visita de Negan em Alexandria. Por ser o último episódio desse ano, já podemos imaginar que vai acontecer algo muito chocante nesse episódio. A sétima temporada de The Walking Dead exibida aos domingos pela Fox à meia-noite e meia. E essas foram as nossas notícias cheias de spoilers. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e assine o nosso canal. Tchau!